Vamos lá Olha aqui onde já vim Parar? Meu Deus Ui! Quase errei Alguém tá com internet ruim Ou é o killer? Não sei Ele Olha o gato Epa! É isso que não pode Saiu daqui Saiu nada, ele tá aqui Que porra é essa? Ui! Não! Ai! Não! Eita, olha como fica Nossa, corre assim, é? Ah! Ah! Ixi, ele nem tá correndo Quebrou aqui Ui! Filha da puta Olha só que vagabundo! Ai, o basement do caralho Eu acho o A e o D é melhor, né? Cadê? Ó, mas ó! Dois geradores O burro tomou Cadê? Ai, tá no beta Não posso tirar Não consigo ver nada Só ali ó Olha, olha só que lixo Ela tá sentada no gerador Nem tem que me ajudar É sempre assim Eu sou sempre o primeiro, né? Eu amo Olha, ele tá aqui Por aqui, só que eu não consigo ver ele Será que ele tá ali, é? Putz, eu vou entrar pro segundo, né? Isso, eu vou Vem logo tirar! Que merda Ó, 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 ó Dá pra ver ele, ó Morri Eu vou morrer Mano, ele tá guardando caixão Vai tomar no cu, porra Tilly Tilly Mas a anta também levou três, né? Vai, vai, vai Tira, 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 tira Eu curei? Eu curei? Curei o caralho que curou Não entendi o que que é aquele treco O que que tem aqui dentro? Vamos ver Maleta, tá... Eita, tá bugado, né? Será que a minha internet... Não, não é que a minha internet tá ruim, né? Não é possível Não é possível Eita que tá levando uns buff ali Olha, dois... Velho, dois ganchos É de fuder, né? Ele tá aqui Volta Agora Agora ele tá correndo Antes parecia que ele não tava correndo Eu, hein, coisa estranha Olha, olha, eu tô cagando, deixando toda a marca no chão Que bosta Eita Nossa, não para de gemer, né? Vai tomar no cu Epa, caiu lá Mano, eu preciso achar alguém Pra me curar Ali, tá... Olha lá, ele... Ele vai guardar caixão de novo Esse puto Olha lá, ele fica guardando Espera Ué... Tentar atirar ela E... Ele Vai Porra Eu não consigo acabar? Eu acho que sim Vai merda, vai! Vai merda, vai! Vai essa porra! Olha lá Tem ele Como que ele sabe que eu tô aqui? Como que ele sabe que eu tô aqui? Vai Eu vou ali? Tá, pera, eu vou conseguir acabar isso aqui Vai, 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 vai E... Tem ele! Só falta um Ali Ai meu Deus Acabou! Que isso? Que isso aqui? Eu nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui Eu nunca vi isso aqui embaixo Olha só Que incrível Pera, eu vou ter que correr bastante, né? É, agora eu... Perdi aonde... Eu, hein? Mano, se eu levar um hit eu morro Olha lá E agora, cadê a... A saída? A saída é pra onde? Meu Deus! Meu Deus! Tiraram ela Derrubaram Pera, ele tá atrás de alguém? Não É, Claudete Ali o portão, ó Nossa, ele vai... Ele vai me colocar... Perto do portão Então, amei, né? Não tem ninguém pra me curar, é sério isso? Peraí Peraí Pera! Ele, 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 ele Aí Corre! Corre, 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 corre Corre! Nossa, dá muita agonia Que... Que ódio! Eu, hein? O brilhador deu presa Não te chamamos assim? Nossa, não ganhei nenhum PIB Vai tomar no cu Nossa, não fiz nada, né? Amém Tá...